Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo mais um né valeu como é que é? Renis que fala dupe ou não? guardião do baú é mano é dupe pelo menos fala Renis tá bom? não é dupe não, fazer o que? assim, o boneco não é lá isso tudo né, net5 é net5 a gente vai reclamar vai que é bufado na verdade já foi bufado já dá pra brincar com ele na GVG e na CIS já mas brincar isso é top né falta líder esses moleques tinham que ter líder agora saiu Kuma isso aí, o boneco não concordou comigo tem que ter uma líder skill pra família deles tem que ter urgente no mínimo, na pior das hipóteses pro Chandra e pro Kuma no mínimo, no mínimo, no mínimo eu até aceito o Itesh e não ter líder e eu tenho o Itesh mas os outros dois não dá não eu tenho os outros dois também o Itesh eu consigo usar sem os outros dois não dá não Durinha, tu viu como tá um Genie Dark? tá bom pra jogar com o Leo? a vida que ela revive na 3 é, então, no show ela comba direitinho com o Leo e comba bem com o... como é que chama? aí o... curso de vento? esqueci o nome dele Alagode você já revive o cara no ponto de comer ele a gente já pensou em usar mas não como fácil botar em prática não viu no chumbo mas não é ruim não não como ruim não hum 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 ó gente, eu vou aproveitar vou continuar a subonada mas vou só dar um timezinho aqui da webcam fashion fruits vamos lá, raiozinho pra nós, jogo vamos, NetFive? foi, mas a... né? bruh o Natan, brilha pra eu falar pra você tu pegou o seu NetFive de evento? não longe ainda, inclusive agora eu tô pra pegar o Pissamet, né? só não sei se vai dar a pena mesmo, assim como maior foco porque eu tô com duas idas de speed 33 agora negócio que o Pissamet é maravilhoso na... na RTA, né? na RTA não, desculpa na defesa de arena que é minha meio bosta e eu tenho Savana, por exemplo fecha a vacina de defesa meti a Pirre full speed ele, Savana e bola poucas qualquer outra coisa eu fecho ali tem o Abel, por exemplo opa sabe, Dura Johnson como é que você tá Natan? eita tô sentindo foda a live da cachaça sabe, meu parceiro então, mano eu gosto muito de tomar uma até hoje o que acontece com a live da cachaça? infelizmente a gente vai ficando velho e aí pra ficar bebendo muito fica mais difícil a gente pode combinar assim nem que seja pra tomar um whiskyzinho que suave eu comprei um falei com vocês que eu ia comprar quer ver? aqui ó lembra o que eu recomendei pra vocês? o Grant aqui ó vou pegar pra nós tomar humm humm esse whisky é maravilhoso ele é barato não é caro mais barato que o Red Label e fica na qualidade aí pra mim entre o Red Label e o Black Label tá perto do Black Label e ganha do Red é a minha opinião, né? é quanto a garrafa dessa aqui o Grant você vai variar aí de uns 60 quebrados a 80 quebrados depende de onde você compra nessa pegada aí sim, Thiagão eu nasci em Patinga e hoje eu moro em Timoto em Minas Grant o nome dele vou te mandar aqui no chat peraí é, então o Jack é bom o Jack é bom esse whiskyzinho ali ele fica entre os dois então ele já é mais gostosinho do que o Red e é um pouco pior, né? do que o próprio Jack mesmo é um Jack é 100 e pouco, né? meu parceiro no mínimo assim se você comprar na internet talvez você pegue mais barato, né? não sei o Jack Dennis hoje é o quê? uns 135, é? então 100 e quebrado é o dobro do preço quase, meu vai ser melhor mesmo, né? 7 valadares, mano salve eu tive em Valadares aí no ano passado se eu não me engano eu fui fazer um rockzinho com uma amiga do do meu brother que veio do amigo, não namorada dele, né? eles vieram do exterior aí fizeram a festa em Valadares em Valadares esse dia eu bebi, tá? esse dia eu bebi, tá? é isso aí, Alex é por isso que eu compro grandes é mais o meu perfil econômico, entendeu? 60ão 70ão nessa pegada aí e não é um trem ruim, né? pelo amor de Deus é o Black & White é bom o Black & White é bom o White Horse é bom que também é mais em conta bem gosto ah, eu tirei a cama um minutinho, dá aqui porque eu tô fazendo hábitos que eu não recomendo aos outros, entendeu? no caso eu sou fumante aí eu não recomendo pra ninguém fumar então eu não fico aqui como é que eu vou dizer? incentivando as pessoas a isso incentiva mesmo Nura, gatão de fogo isso cubos de água e tá bem divertido de usar na ciste mano, esse gatão de fogo parece que tá ridículo eu tenho que upar o meu urgente mano tão brilhando bem começou a ficar uma parte lá sem brilhar e agora tão voltando fala a verdade você compra o Grandes porque ele lembra que ele é melhor ô mano, como é que eu vou te explicar? eu realmente gosto do Grandes porque eu sempre tomei ele e gostei dele mais que o Red mas é um whisky barato barato se eu fosse te recomendar um whisky que eu gosto ah mano, um Chivas um Jack mesmo um Jack é realmente muito bom mas é um whisky de cento e tantos tá ligado? não dá pra ficar comprando um whisky de cento e tantos toda hora pelo menos não pra mim né pode ser que pra vocês aí seja suavão né ah, e outra coisa que eu gosto do Grandes é difícil você comprar um Grandes Paraguai falsificado é de label mano eu nunca sei quando é original nossa, passaporte eu já tomei também passaporte já dá uma ressaca braba passaporte é o limite abaixo do passaporte eu não consigo beber não assim bebo mas não vale não não vale a pena não é tirar ação total mano você, nossa tem uns 30 de uma ressaca de um nível que não vale o preço mano não vale, não vale é melhor não beber existe 8 8 bom tem uns ah, tem whisky de 10 conta meu parceiro nossa senhora nossa senhora pera 8 é alguma coisa não sei se é 8 ball é um 8 ou alguma coisa horrível também ou de 8 nem é whisky viu, é isso aí eu sei lá vende como whisky não deve ser whisky né então eu não sei o que que é considerado eita ô Thiagão obrigado pelos beats cara, desculpa esse gato gordo trouxe a alegria do monaga pra jogar há tempão que eu não vi ele se divertindo com o boneco esse gatinho parece ser gostoso mesmo de brincar obrigado pelos beats meu irmão meu Deus mais ou menos perdão não ter lido na primeira vez ah, e é porque os beats aparecem na tela a partir de 10 beats eu expliquei mais cedo hoje, é porque tinha um cara que ficava mandando não só putaria como racismo assim, tá ligado aí eu aumentei pra 10 beats e eu não conseguia banir o cara porque ele ficava criando conta toda hora aí só no que eu mandei pra 10 beats que ele parou ô valeu feito samba obrigado pelo follow cara sabe então Lucas eu concordo com você mas é por isso que eu tô falando com vocês o que que é o limite do aceitável o grande não vai te fazer mal não pode tomar que a ressaca é sua vassa pode garanto eu garanto toma um grande sei que você não vai ter essa ressaca ô heranzinho muito obrigado por receber parceiro um Deus 13 meses é nóis tamo junto valeu demais meu lindo entendeu é isso que eu tô te chamando de aceitável tá ligado ô ô não mano eu tô focando na conta do camus no caso obrigado pelo follow mais uma vez é nóis ser bem vindo ah é nóis heranzinho essa pegada aí ó agora foi os 10 beats ó chorando desculpa mano não 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 eu só tava te explicando é nóis meu lindo brigadão mais fácil só agradecer obrigado um gatinho safado passando aqui do meu lado ai que bom dele este homem um dia pela vida acorda ooooh 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 wrote it down and read it out hoping it would save me too many times too many times wow